Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Bom pessoal, Jonas Cinelli, um dos desenvolvedores mais importantes da comunidade do Bitcoin, anunciou que deixará de ser um mantenedor do Bitcoin Core, função que exerceu por mais de 8 anos. E para quem não sabe, um mantenedor do Bitcoin Core é um desenvolvedor que tem acesso direto ao código principal da criptomoeda no GitHub, com permissões para aprovar alterações e melhorias no software do Bitcoin, bem como garantir a segurança do código. Na despedida feita através do Twitter, Cinelli agradeceu o apoio que recebeu ao longo dos anos e disse que tomou a decisão de se afastar do projeto por uma mudança pessoal de interesses e o estresse causado pelos riscos legais da profissão. E acrescentou, Às vezes os interesses mudam e você não pode fazer muito a respeito. Além disso, sinto que os riscos legais para desenvolvedores do Bitcoin estão aumentando a cada ano, o que pode ser estressante. Novos contribuidores devem se associar anonimamente. Cinelli também tranquilizou a comunidade cripto com relação à sua saída. Nos últimos anos, muitos desenvolvedores experientes e altamente qualificados se juntaram ao projeto. Portanto, não tenha medo, o projeto do Bitcoin está nas melhores mãos possíveis. O desenvolvedor brasileiro Bruno Garcia, que contribuiu com a atualização do Taproot, que o Bitcoin recebe no mês que vem, contou mais sobre a jornada de Jonas Cinelli ao portal do Bitcoin. Ele era uma pessoa muito importante para o Bitcoin e tem uma boa reputação como desenvolvedor. Embora no último ano ele não tenha sido tão ativo, ele entrou no projeto em 2013 e começou a trabalhar full-time com o Bitcoin em 2015. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas do mundo nem sabiam o que era Bitcoin, ele já era um colaborador ativo. Com a saída de Cinelli, caiu para seis o número de desenvolvedores com acesso direto ao código do Bitcoin. Embora a decisão de sair tenha sido pessoal, Jonas Cinelli trouxe na sua despedida um problema que pode afetar o Bitcoin no futuro, a segurança legal de seus desenvolvedores. De acordo com Bruno Garcia, alguns desenvolvedores mais antigos como Jonas, que contribuiu desde 2013, sofreram com algumas questões legais. Parte deles foram alvo de processos do Craig Wright, que se auto-intitula Satoshi Nakamoto. E isso é muito ruim porque envolve processos que ficam rolando por anos e anos e gastos muito altos com advogados, segundo explicou Bruno Garcia. Cobra, o pseudônimo do operador do Bitcoin.org, foi a última vítima de Craig Wright, que entrou na justiça para forçar o site educacional a tirar do ar o white paper do Bitcoin. Embora o empresário não tenha credibilidade na comunidade cripto, a justiça do Reino Unido deu a ele a vitória no caso. Os riscos do futuro a gente não consegue prever, como por exemplo se algum desenvolvedor mora num país que vai decretar crime e contribuir com o código, acrescentou Garcia. Um outro problema que os desenvolvedores de código aberto enfrentam é a falta de apoio financeiro, já que esses profissionais dependem de bolsas ofertadas por instituições e empresas do setor para se dedicar em tempo integral à criptomoeda. Realmente, galera, o mercado das criptomoedas não é para qualquer um. Quem quer paz e tranquilidade é melhor procurar outro ramo mesmo, porque nas criptos a gente faz dinheiro, mas também enfrenta muita coisa doida. É golpe, é pirâmide, crítica estatal, especulação de falsos especialistas, sem falar nas comunidades tóxicas. Bom, a coisa não é fácil. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sino de notificações e muito obrigada.